Música Podem sabatinar, adoro isso. Agora é a hora de a gente se divertir. Bom, antes de a gente partir para as perguntas e para as observações dos nossos colegas, eu queria fazer alguns comentários. Papéis e mais papéis, isso aí deve ser uma cena. Eu sempre acho que, se existe uma vida passada, eu devo ter participado da queima da Biblioteca de Alexandria, porque é um termo recorrente na minha vida. Eu boto papel fora, eu boto dois para fora, entram quatro. É uma progressão quase que exponencial. Mas, isso para mim é uma aula que vocês estão dando e que também tem a ver, acho que a gente pode tentar fazer aqui, uma expansão dessa ideia da importância da preservação desses acervos. Eu, aqui dentro da FINEP, há sete anos, passei a trabalhar com a preservação dos acervos, com a memória da FINEP. Um projeto que inicialmente se chamou Memória, porque ele começou exatamente com esse diagnóstico de que a FINEP tem um acervo de estudos, de pessoas, assim, hoje intelectuais reconhecidas, pensadores importantes dentro da sociologia, da economia brasileira, que fizeram estudos na década de 60 e 70. E essas coisas estão hoje na nossa biblioteca, não estão digitalizadas, não estão mapeadas. E esse é um acervo que precisava ser recuperado. Também entrei em contato com a questão da mudança tecnológica, como nós perdemos informações na medida em que essa mudança tecnológica foi acontecendo. E, no nosso caso, além da mudança tecnológica, teve também uma mudança de endereço no meio dessa mudança tecnológica. Então, alguns sistemas já tinham sido modernizados em 1992. Quando nós nos mudamos para aqui, para a Praia do Flamengo, todo aquele sistema de controle manual que se fazia foi posto no lixo. Então, com isso, a gente perdeu registros que não tem mais, porque ele disse que isso não serve mais para nada. Os profissionais estavam até um pouco raivosos a fazerem isso, porque parece que a gente vai estar sendo substituído. era um pouco a mágoa que a gente tem quando a gente percebe que você será substituído por alguma máquina que vai passar a fazer o que você faz. Então, com isso, nós perdemos informações de sistemas. E essas coisas foram os ingredientes principais de eu começar a pensar num projeto de preservação da memória da FINEP. que, depois, quando eu finalmente comecei a me debruçar sobre isso, já aqui no Rio, foi o que me trouxe de Brasília para o Rio de volta, eu comecei a ver que a memória, eu não podia ainda falar de memória, porque a gente não tinha o básico, que é a história. E aí eu comecei, propus uma mudança de nome e passamos a chamar o projeto de história, que é a recuperação das informações básicas que contam a nossa história, onde a gente encontra um chão. Por que a FINEP foi criada? Então, cada um de nós que está aqui há 20, 30 anos, tinha uma história, foi criada por causa disso, disso, daquilo, outro. Então, vamos buscar quais são as nossas referências. E, com isso, foi quando a gente conseguiu um atalho de trabalhar com o projeto de história. Mas a questão da memória, não é que ela tenha perdido importância, ela deixou, num momento, eu achei que a memória ainda era um conceito escorregadinho, se você não tem a informação básica, que eu acho que, no caso de você, deve equivaler a uma catalogação desse acervo. O que é que tem ali e onde está? Nós estamos numa sociedade cada vez mais digitalizada e, é claro, que aqui dentro discute-se se a revista, a revista Inovação em Pauta, se ela ainda deve ser publicada em papel. Nós já tivemos uma palestra aqui sobre certificação digital, onde o professor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele estava dizendo que você consegue preservar a informação através de meios de certificação digital. só que isso tudo está preso a um sistema mais amplo de meios, procedimentos, um código de conhecimento que pode estar acessível. É claro, você botar em livro não quer dizer nada, porque você não sabe se as pessoas daqui, se alguém que vai olhar aquilo vai poder entender o que você escreveu, se ele fala o seu idioma, se ele entende os seus caracteres, também não é uma garantia. mas ter e-mail digital eu acho que é uma garantia muito mais sutilizada, vamos dizer assim, muito mais frouxa, de perenização dessa memória. Então, eu acho que a gente quando fala, nós estamos falando com três entidades governamentais. você está ligado ao poder estadual e nós duas estamos ligados ao poder federal e estamos ligados que existem para prestar um serviço à comunidade, à população. No caso da FINEP, a FINEP está ligada a desenvolvimento e a desenvolvimento de tecnologia e de conhecimento, que são ferramentas que muitas vezes a gente lida com a incompreensão, mas para que serve isso? São coisas que vão ser úteis no futuro. muitas vezes a gente fomenta a capacitação de pessoas e de pesquisas em áreas que podem não ter dado nada, fomentamos em áreas que se perderam, se não deram resultado, mas as pessoas que trabalharam ali, elas foram capacitadas para o aprendizado, para o trabalho, para o treinamento em sistemas de pensamento, em metodologias e em sistemas mais amplos. Então, eu acho que é uma área que não se perde. Então, em primeiro lugar, eu acho que a gente pode usar um pouco dessas duas apresentações que vocês fizeram para a gente expandir um pouco o conceito de memória, que eu acho que esse é um problema bastante contemporâneo para o qual a gente ainda não tem uma resposta. Porque parece que tem uma questão do velho e do novo, mas não é uma questão do velho e do novo, é uma questão de aprendizado. uma vez que o aprendizado é cumulativo. Se você retira a possibilidade de cumulatividade desse aprendizado, como é que vai ser? É claro. Então, você está mexendo em muitos paradigmas, estão sendo mexidos hoje, e eu acho que isso precisa de reflexão, precisa de inteligência, precisa de... É uma questão que a gente vai ter que lidar. Bom, entrando nos sistemas que vocês estavam falando, eu acho que, até por causa dessa questão que nós temos aqui, e que as duas pessoas mais ligadas à preservação dos acervos da FINEP, infelizmente, já não estão aqui, nem a biblioteca e nem o arquivo, eu acho que é interessante se a gente pudesse pensar, sonhar com uma sociedade que valorizasse a preservação dos acervos até como ferramenta de conhecimento. Você falou de gestão de informação, eu acho que é uma questão de gestão de conhecimento. Eu proporia uma fala de vocês, que eu queria saber quais são os principais gargalos que a gente tem para que a gente possa pensar numa política mais concreta de gestão de acervo enquanto gestão de conhecimento de informação. O Tere falou de mão de obra. Enquanto a Laci estava falando, eu estava pensando em equipamentos, equipamentos que são equipamentos completos, partes e componentes, que, por serem obsoletos, eles não vão ser fabricados novos, mas deve ter alguma coisa ligada à preservação. Eu não sei se esse é um dos gargalos. os sistemas, as metodologias, associações e parcerias e uma política governamental. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, brevemente, sobre qual é o gargalo que vocês visualizam para que a gente possa avançar um pouco numa política de preservação de acervo. não é uma resposta fácil nem simples. Tem algumas iniciativas recentes que caminham na direção de que a gente possa ter uma interoperabilidade entre as catalogações dos acervos nacionais. É uma iniciativa, inclusive, da Rede Nacional de Pesquisa, da RNP, de definir um conjunto básico de metadados de catalogação que possam ser operacionalizados por todas as instituições culturais. E aí abre-se, inclusive, esse espectro para museus, instituições de preservação de obras físicas, de tal forma, bibliotecas e por aí afora, de tal forma que a gente possa, eu estou aqui na TV Brasil, eu posso pesquisar o acervo da TV Cultura, aquilo que estiver disponível para pesquisa, um conjunto mínimo de metadados, de catalogação que nos permita essa interoperabilidade entre essas instituições. É um projeto super bacana no sentido de que a gente luta dentro de emissoras, tanto eu quanto o Teder, com duas coisas, é a memória, esse legado todo, e o dia a dia, o cotidiano da produção. Eu posso garantir a vocês que desde 2006 até agora, quando eu entrei na TVE até agora, todo o programa que vai ao ar está catalogado. Esteja ele numa mídia física, esteja ele no servidor. Até porque dentro de um servidor ele não entra se ele não tiver uma catalogação. E na mídia física você pode simplesmente dar um play e botar no ar e guardar no arquivo sem necessidade de catalogação. Eu posso garantir isso, que hoje a memória atual, o que se produz diariamente está preservado e catalogado. O passado é essa encrenca. E a gente se questiona, inclusive, se é papel de uma emissora de televisão que tem como missão todos os dias colocar no ar uma programação educativa, cultural, ataraente, instigante, cuidar desse passado. Ou se isso seria papel de uma instituição museológica, por exemplo. No caso do Teder, até o nome do cargo dele é memória. No meu caso, a EBC está preocupada com conhecimento. Está preocupada exatamente com essa possibilidade de conhecer o que produz e o que veicula. gargalos financeiros. Acervo na cabeça de um gestor de uma emissora de televisão é encrenca e dinheiro. Muito dinheiro. Quando eu digo que custa seis milhões de reais digitalizar as minhas quadruplexes, ele fala, poxa, mas com seis milhões de reais eu compro meia dúzia de séries que vão preencher a minha grade de programação por um ano. Por que eu vou olhar para esse material do passado? Isso é coisa de museu. Isso não serve para o meu cotidiano. E a minha bandeira é todos os dias televisão faz bem a memória. Quem aqui e principalmente as novas gerações, todas, foram criadas diante da telinha, não das nossas, não da minha, nem da do Teder, da Rede Globo de televisão, mas foram criadas diante da telinha. A cultura audiovisual da população é muito grande. Então, são essas as encrencas, esse é o cenário que a gente vive. Não há recursos para a recuperação do passado. Os poucos recursos presentes nos acervos são para a recuperação do presente, são para a manutenção, catalogação e viabilização do presente. Então, para a recuperação desse passado, é necessário, sim, uma iniciativa como o Teder aponta. Precisa, todas as instituições, primeiro, a gente tem que ter um inventário nacional da encrenca, isso não tem. Ninguém sabe exatamente o que está perdendo. Quantas fitas quadruplexes existem na TV Universitária do Rio Grande do Norte? Eu estive lá, eles não sabem dizer, mas eu vi dentro do arquivo uma prateleira cheia de quadruplexes. Eles não sabem dizer sequer o que tem ali dentro. Emissoras menores que você vai visitar têm fitas VHS, que sempre foram domésticas e, no entanto, foram utilizadas para a produção de televisão, sim, por razões econômicas. Então, a encrenca é muito maior do que a gente imagina. O que a gente está vendo aqui são duas emissoras públicas que têm um acervo histórico. Existem 50 outras só no Brasil. Se a gente abrir para a América Latina, esse número é imenso. Não temos um inventário dessa encrenca. Não sabemos quanto custa resgatar isso. E me arrisco a dizer que estamos perdendo completamente a luta contra o tempo. O tempo é o maior inimigo. Sem nenhuma dúvida. estamos perdendo a capacidade operacional. Os profissionais estão se aposentando e abandonando. Não transmitem esse conhecimento para os novos que estão chegando. Até porque nativos digitais não têm paciência para mexer numa coisa dessa. Não há a menor hipótese de um nativo digital ficar ali lidando com um compressor. uma máquina quadruplexa como essa precisa de um compressor, de uma série de outras parafernálias para funcionar. Então, há também um conflito de geração. Eu me arrisco a dizer que esse grande acervo, se a gente não tomar uma iniciativa bastante forte, agora vai parar num museu, vai parar num arquivo nacional. O arquivo nacional está lá com o acervo da TV Tupi. São 900 fitas quadruplexas. A gente não tem a mais pálida noção do que vão fazer. Tem. Um pouco, não é, Ted? E por aí afora. E vou dizer mais uma coisa. As emissoras comerciais que dispunham desse material já transpuseram e se livraram das máquinas. No ano passado, eu tive a confirmação da Central Globo de Comunicação de que as máquinas quadruplexas tinham sido doadas. Eles tinham quatro lá, belíssimas. cheguei a trabalhar com elas. Claro, trabalho infantil também, gente, mas cheguei a trabalhar com elas. Quatro máquinas. Essas quatro máquinas foram doadas para a Central Única das Favelas, que vendeu como sucata. Então, eu tive a confirmação dos dois lados, da Central Globo de Comunicação e também do Celso Ataíde. Então, é claro, o setor comercial, a TV Globo é uma emissora comercial e ela gere os seus acervos e os seus equipamentos da forma que ela achar melhor. Mas não há uma preocupação social com esse passado. Não há uma conscientização de que estamos perdendo tudo o que se fez na televisão brasileira dos anos 60 para cá. Teder, querido. Bom, que nós vivemos uma mudança de comportamento é fato. É imperativo que nós entendamos o seguinte, esse mundo digital não é tão nocivo assim. É claro que nós estamos habituados ao registro da memória na forma da matéria, do tátil, seja na localização de fósseis, pinturas rupestres, arquitetura. Isso nos lega a história, os livros, os impressos. Quando a gente fala em digitalização e dar acesso à informação, e ela tem um papel fundamental e eu acho isso extremamente benéfico, nós podemos aqui de casa ter acesso à coleção do Louvre, ao MASP, acessar bases de dados, livros que foram digitalizados e colocados ao acesso público, obviamente respeitando a questão do direito autoral. Então, é possível utilizar a tecnologia, quando a gente fala da digitalização, de toda essa convergência tecnológica, para nos adequarmos ao bom convívio. É claro que essa questão de imprimir ou não um livro, ele carece de uma discussão mais aprofundado, digamos, porque é mudar comportamento. Eu vou deixar de ler um livro, de tocá-lo, um jornal, uma revista, eu não sei. A gente pode, acho que, atuar das duas formas, você ter uma versão eletrônica e uma versão impressa. Ter observância em relação aos registros eletrônicos é fundamental. Isso que você citou é uma observância e uma regra clara dentro de qualquer acervo. Todo o teu material tem que estar devidamente catalogado. Se você ainda tiver o luxo de indexá-lo, melhor ainda. O que a indexação diferencia da catalogação? A catalogação é uma simples descrição daquele conteúdo. Quando você usa a ferramenta da indexação estruturada em um dicionário, onde você vai pensar os termos, os substantivos que são os tags que vão propiciar associado às identidades, nome próprio, isso a gente define como identidade. Quando você cruza isso, você propicia um retorno da pesquisa muito mais rápido. Para a televisão, isso é dinheiro. Uma pesquisa rápida e uma pesquisa eficiente é dinheiro. O Google é uma ótima ferramenta porque ele é popular. E quem me dera entender o algoritmo de busca, que é extremamente dinâmico e define a relevância. Mas é uma pesquisa boleana. Se você coloca um tema que está em evidência, você vai vir em cinco, seis páginas, milhares e milhares de documentos. Quando você tem uma catalogação associada à indexação, você vai vir com dois, três. Isso, para a televisão, é muito importante. É fundamental, independente do suporte do meio em que esteja o seu acervo. Ele tem que primar por essa observância na gestão da informação. Quando a gente migra para um ambiente digital, o que a gente faz é exatamente o quê? Levar todo o material, toda a base de dado. Quando a gente chama base de dado, não é porque ela está eletrônica. As fichas catalográficas, aquilo que, na verdade, me remete a uma fita, para a nova tecnologia. Então, essa observância cabe ao gestor. não é porque eu vou entregar a você uma tecnologia digital, está bom, o que eu faço com o meu passado? Eu não quero transformar só a informação de vídeo, de áudio e vídeo, eu quero o meu dado. E isso é uma observância que eu faço primo rigor. Tem que vir e foi junto. Quer dizer, eu não tenho que retrabalhar toda a minha catalogação e indexação de 200 mil horas de vídeo, de 80 mil horas de filme, de 1,8 milhão de fotos, de 3 milhões de artigos e por aí vai. Isso está na base, devidamente catalogado, indexado, eu vou migrar. E aquilo que é produzido diariamente vai seguir essa mesma premissa. Está certo? É claro que a chance que você dar a um acervo de ser digitalizado, ele pode fazer algo que é inerente à história, que é rever um documento audiovisual. E, muitas vezes, o que a gente produz hoje é história. Se é contemporâneo hoje, amanhã é história. E a catalogação e indexação que se deu naquele documento, daqui a 20 anos, muda. Se, de repente, você tem uma imagem lá que o atual governador de São Paulo era um estudante de medicina, sem muita relevância naquela época, essa imagem fatalmente não tem ele como identidade de Geraldo Alckmin. Está certo? Num processo de digitalização, você pode atualizar a sua catalogação. Opa! Ali estava um estudante de medicina que hoje é governador de Estado. Então, é fundamental que, nesse processo de migração, você também estruture a informação. Unificação de base de dados é um negócio muito complicado pelo seguinte. Raras instituições, raras instituições, primam por isso. Os campos, eles são muito comuns. e, se nós chegarmos numa equação onde a informação esteja disponível de forma muito simplificada, eu sou partidário disso, sim. Está certo? A forma com que você gere a sua informação no teu back-office é uma particularidade tua. Colocar essa informação para o grande público que é a grande sacada, que é o que a gente fez com o nosso site. Nós temos no cemais.com.br barra cedoc o nosso acervo totalmente catalogado e indexado lá. Você vai entrar com uma linha de pesquisa, vai vir um documento se houver esse conteúdo. No futuro, digitalizado, sobe o vídeo também. Isso é dar acesso à informação. Então, dificuldades existem, desafios são maiores ainda. É imperativo que haja a boa vontade de todos os envolvidos. isso nós discutimos em Brasília, abordando uma outra questão que é o direito autoral. Nós temos a felicidade de estar com parte do acervo da TV Manchete que estava em São Paulo. Foi leiloado, foi enviado à fundação para que as fitas pudessem ser reutilizadas. Infelizmente, elas foram devidamente preservadas, higienizadas, inventariadas e preservadas. Há um custo estratosférico para se digitalizar isso. Para que nós possamos digitalizar, tem que ter um respaldo jurídico para que essa informação possa ser preservada. E tive a oportunidade de discutir isso em Brasília e colocar uma sementinha que é exatamente isso. Cabe ao Estado, cabe ao governo brasileiro tomar a frente disso, independente das instituições privadas ou públicas, ver qual é o problema, qual é o tamanho da encrenca, fazer esse inventário, formar equipes, está certo, com orientação técnica, com orientação tecnológica, escolher qual é a instituição que tem capacitação técnica de fazer a migração desse material, treinar esse pessoal e prover recurso financeiro. O que ela se disse é uma realidade. O custo de digitalização de uma quadruplex chega a mil reais. São seis mil fitas, seis milhões de reais. Então, esse orçamento está encaminhado à TV Brasil, bem como ao Arquivo Nacional em relação às fitas quadruplexas. Ou seja, é uma forma de você monetizar a empresa que também trabalhou pela preservação. Ela se disse uma coisa que é fantástica. Ao longo da minha trajetória acadêmica, eu me enveredei até em fazer administração de empresas para quê? Para entender exatamente os questionamentos do gestor, do financeiro. Ao invés de levar para ele conta e reclamação, onde que eu posso, na verdade, ser uma fonte estratégica na geração de receita? Como é que eu posso fazer isso com o acervo? É vender no teu acervo. Quando eu digo vender no teu acervo, não é? Desculpe a expressão, prostituí-lo. Mas é você torná-lo uma ferramenta fantástica e é possível na confecção de novos conteúdos. Preservar um acervo é financeiramente muito viável, porque você vai resgatar a memória. Se a memória tem um cunho acadêmico, é uma coisa, mas se ela tem um cunho comercial, algum mercado quer usar o meu acervo a produzir algo, precifique, cobre por isso. Então, investir em preservação também, não só nós estaremos mantendo a nossa memória, mas aos gestores, a quem lida com o dinheiro, é uma forma dele poder monetizar. Então, existem N soluções, digamos assim. A boa vontade eu enxergo em todas as esferas. O que precisa fazer, e de forma muito rápida, ela se disse isso de uma forma brilhante, nós brigamos com o tempo, porque esses suportes, eles degradam. É um processo químico, não tem como ser evitado. Você pode estancar, mas ele continua. Então, quanto antes essa informação for preservada, quanto antes houver uma parceria para que isso possa assistir. Não emissoras estruturadas como a TV Cultura, mas muito bem dito pela LACI. Existem emissoras que não têm absolutamente ideia. E, se, de repente, entra um revolucionário lá e diz assim, joga isso fora, porque nós vamos, daqui para frente, só trabalhar com formato digital. Está bom? É isso. joga água do banho e a criança junto fora. Isso aconteceu na Rádio Brás. Eu não encontrei acervo audiovisual de 30 anos de produção da Rádio Brás em Brasília. As máquinas e as fitas foram embora, praticamente. É jornalismo. O jornalismo é descartável na cabeça de muita gente. Mas o jornalismo é a nossa história cotidiana. é fonte de pesquisa. Muitas das pesquisas que se fazem hoje sobre o século XIX, nós tivemos, inclusive, aqui uma apresentação da Alzira Abreu, da Fundação Getúlio Vargas, que ela fez uma pesquisa sobre a Primeira República. E ela, uma pesquisadora veterana, reconhecidíssima, ela fez questão de publicar o trabalho porque ela disse que ela mudou de opinião. A gente aprende que a República é velha. Ela disse que, na verdade, a Primeira República era um período em que tudo aquilo que tomou corpo na República, na Segunda República, estava sendo gestado e discutido na Primeira República. E a pesquisa dela foi uma pesquisa baseada em jornais, jornais e depoimentos. Então, é disso que a gente está falando quando a gente está falando de preservação de acervo. Como é que a gente torna isso disponível mais adiante? Agora, acho que está na hora de a gente receber as perguntas. É só uma coisa. Esse trabalho de vocês é muito importante porque muita gente, hoje, as novas gerações, vocês falaram, não conhece, muita gente pensa que a TV brasileira surgiu com a TV Globo. E não surgiu. Nem a moderna TV brasileira surgiu na TV Globo. A moderna TV brasileira surgiu na TV Rio com as experiências do Walter Clark e na TV S.A. só com as experiências do Álvaro Demoia. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo é muito importante. Conseguir resgatar isso lá para trás, anterior à TV Globo, é até mais importante do que o que a própria TV Globo fez para frente. Não que a TV Globo não tenha feito coisas importantes, mas esse resgate anti-TV Globo é que é muito importante. porque, como você falou, tem muita coisa em película que vai se perdendo, os suportes magnéticos vão se perdendo. Então, é importante que as novas gerações saibam que existe uma televisão antes da TV Globo, que nem a moderna TV brasileira surgiu com a TV Globo, surgiu lá atrás. E aí tem a TV Record, que não é essa do Bispo, a TV Record do Paulo Machado de Carvalho, a TV Continental do Rubens Berardo, a TV Paulista lá do Vitor Costa, a TV Paulista então ninguém sabe o que é. É a TV Globo hoje, Canal 5 de São Paulo. Então, ninguém sabe o que é Canal 9, TV Continental aqui no Rio de Janeiro, lá em Laranjeira, ela não tem a agência de automóveis hoje da Volkswagen. Então, enfim, é um trabalho muito importante e acho que tem que ser mesmo feito. Isso é só um adendo que eu queria fazer. Aquele programa que você mostrou do estádio, eu participei daquele programa, eu trabalhei lá com o tempo do Gilson Amado, comecei a me cair lá lá. Era só isso que eu queria falar, desculpe a interrupção, mas eu estava conversando com o professor antes e a gente estava discutindo justamente essas questões. Obrigado. Eu trouxe uma coisinha para mostrar para vocês também, um trechinho de um outro programa que eu achei na TV. Existem dois mitos muito interessantes em relação à TV Globo e que tem a ver com a área de ciência e tecnologia e com a área de educação. Eu trabalhei na produção do Telecurso 2000 nos anos 90 na Fundação Roberto Marinho e naquele tempo em todas as peças de divulgação do Telecurso se dizia assim é o primeiro projeto de teleeducação da América Latina, o maior, o mais amplo e tal. Isso me permite fazer uma observação. Você disse que trabalhou na produção do primeiro Telecurso e me parece que a Fundação Roberto Marinho agora está fazendo um especial ou uma comemoração de aniversário. Isso. O acervo que, na verdade, forneceu a eles os programas que eles produziram foi a TV Cultura. Porque nem a própria Fundação Roberto Marinho conseguiu preservar isso. Então, eu me sinto um privilegiado, sem sombra de dúvida, em poder. Eu só me sinto tão privilegiado de não ser um equibatista com recurso para comprar um troço desse e presentear as emissoras. mas é impressionante. E a gente fala da memória de curto prazo, muito bendito pelo colega. A gente fala em televisão e as pessoas remetem à Rede Globo de televisão. Rede Globo, tirando o mérito como uma grande empresa, mas antes da TV Globo existe uma história de quem efetivamente fez televisão nesse país, que muito bem citado ali, Excelso, Tupi, e tantas outras aqui, que, na verdade, ou os profissionais registraram isso através de livros, biografias ou contos. Tem a Vida Alves lá em São Paulo, que é uma lutadora para o Museu da TV. Mas aquilo que foi produzido, aquilo, o registro audiovisual, aquilo que conta um pouquinho do nosso comportamento, isso corre um sério risco se não for devidamente preservado. Quando eu saí da FINEP, em 1987, eu fui para a TV Globo fazer Globo Ciência. Fui convidada pela equipe porque eu levava da FINEP um conhecimento de tudo o que se fazia no Brasil em ciência e tecnologia. O Globo Ciência nasceu dentro da FINEP, praticamente, em 1984. Eu fui procurada aqui por um diretor do programa, que era a Fundação Roberto Marinho em São Paulo, que dizia assim, nós conseguimos dinheiro para fazer 30 programas. Verba é do FIPEC, Fundo de Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica do Banco do Brasil. Botou um dinheirinho lá na TV Globo para produzir Globo Ciência. Só que o FIPEC tinha sete pautas e eles tinham que fazer 30 programas. Então, sentaram aqui comigo e eu fui mobilizando pessoas dentro da FINEP, fazendo reuniões, vamos lá, sugerir, pauta, isso, aquilo, parará, genética, formação de recursos humanos, biotecnologia, estava na moda naquela época, era uma maravilha. O chip nacional, como é que está se fazendo? Depois me convidaram, naquele mesmo momento, me convidaram para ir para o programa. Eu disse, não, muito obrigada, eu estava grávida da minha primeira filha, ia ter neném. Imagina, mudar de... Não sei nada de televisão, não quero saber desse negócio, continuei aqui. Mas sempre trabalhando com eles. A gente paga pela língua, não é, Ted? Sempre trabalhando com eles e tal. E, alguns anos depois, me chamaram para um projeto especial e eu fui. E fui produzir Globo Ciência. E o Globo Ciência se dizia o primeiro programa de divulgação científica da América Latina. Não havia outro. Era o melhor e o maior. Muito bem. Trabalhando no acervo da TVE, eu descobri não só um programa de 1980 chamado Nossa Ciência, uma série que teve dez episódios, curtíssima duração, como, revirando o material do passado, eu descobri uma série de 1976, que eu trouxe um pedacinho para mostrar para vocês. Podemos ver? Só um. chama-se Ciência em Casa. Ciência em Casa e aí é. Ah, esse jantar está cheiroso. Não, não põe na pia, não. Então, o que é que eu faço com ele? Não dá para ficar segurando. Põe em cima do pano. Não entendi a diferença. Ué, o tabuleiro está quente, a pia está fria. O tabuleiro vai estar lá. Eu, hein, para cima de mim, eu estou cansada de fazer isso. Ah, por isso que de vez em quando eu tenho umas louças quebradas aqui na cozinha, já vi o prejuízo. Ora, dona Suzana, a senhora devia comprar um tabuleiro mais grosso e deixar de se preocupar com pia fria. Aí que você se engana. Quanto mais grosso for o vidro do tabuleiro, é mais fácil do tabuleiro estar lá. Ué, eu não entendi. É, não está acreditando? Não. Pois vai acreditar já já. Se você colocar água quente dentro deste tabuleiro que tem vidro fino, pode ser que não está. Agora, se você colocar água quente dentro deste copo que tem o vidro muito mais grosso, é quase certo estar lá. Não acredito e pago para ver. Como é que é? Acho que está bom. É só para uma amostrazinha e aí vai. O calor dilata os corpos, vem uma aulinha, vem toda uma história. divulgação científica, 1976. Esse registro não existe. Não existe, inclusive, na academia, um histórico do que se fez em quê. É isso. Bom, nós temos duas perguntas. Então, três. Mais alguma? a Tatiana pergunta aos dois. Queria saber a opinião de vocês dois sobre a construção do novo Museu da Imagem do Som em frente à Praia de Copacabana. Se eles temem pelo acervo? Posso dizer para vocês que eles são muito parceiros. O Museu da Imagem do Som recebeu, em 1972, como doação do Ministério da Fazenda, todo o acervo da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O acervo estava se perdendo. Existem imagens, inclusive, de caminhões andando pela Avenida Rio Branco, com as partituras voando, e coisas desse tipo. Todo um folclore em relação a isso. se produzia rádio naquela época. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro tem ainda, isso vai ser restaurado, felizmente. A Rádio Nacional no edifício à noite, na Praça Mauá, acaba de ser tombada pelo patrimônio histórico. Não vai sair dali e vai ser restaurado. Vai se fazer um retrofit em todo o prédio e a Rádio Nacional fica lá. A nossa maior discussão nesse momento é o que fazer enquanto essa obra toda acontece. com aquele estúdio de radiodramaturgia que tem lá, que é uma maravilha. Quem não teve oportunidade de conhecer, quando reabri, eu recomendo que conheça. Porque não é muito grande, é um estúdio quase do tamanho dessa sala, mas onde você produz todos os efeitos necessários para uma radiodramaturgia. Naquela época que se produzia ali, se gravava em discos de acetato. São discos desse tamanho, um negócio grande, que duram 15 minutos. É um suporte de alumínio com uma película de acetato muito frágil em cima. Como os discos 78 rotações, se alguém já viu, o disco começava. No momento em que o programa entrava no ar, o disco começava a ser gravado. O disco virgem começava a ser gravado ali mesmo. Só que durava-se 15 minutos. Um programa como O Edifício Balança, Mas Não Cai, tinha uma hora de duração. Gravava-se 15 minutos, colocava-se uma máquina em paralelo, a hora que estava acabando o disco começava a gravar no outro. Virava o de cá, gravava do lado de cá, virava o de lá. Ou seja, eu tenho uma hora de programa em dois discos, sendo que face 1, face 3, ou parte 1, parte 3, parte 2 e parte 4. Quando esse arquivo foi para o MIS, a nova diretora do MIS, em 1972, fez um ofício à Rádio Nacional dizendo que era o acervo, o MIS está se estruturando, sabemos que as partituras estão se perdendo, e ele estava mesmo sendo roubado de dentro da emissora. O diretor lá respondeu, ok, isso é a autorização do ministro, e o ministro Delphine Neto autorizou essa doação. E o acervo foi. Quando foi para lá, esconderam dentro da Rádio Nacional, não se sabe como, uma parte desse acervo ficou trancada dentro de uma sala que ninguém sabia que existia. E a situação é que dos discos de acetato, mais ou menos 6 mil, 4 mil foram para o MIS e 2 mil ficaram na Rádio Nacional, sendo que a gente tem programa que a gente só tem o lado 1 e o lado 3. O 2 e o 4 estão lá no MIS. Nos anos 80, por iniciativa da gestão do MIS e da Rádio Obras, foi feito um projeto de digitalização desse material, bancado pela Petrobras, e essa digitalização foi feita. Foi feita, e a empresa que fez chamou as instituições, disse, olha, estou verificando que está faltando parte. uma parte está aqui na Rádio Nacional, a outra parte está no MIS. Ok, eu vou digitalizar tudo. E ele digitalizou tudo. E hoje nós temos cópia de todo o acervo e o MIS também. Estamos fechando, na verdade, um acordo de cooperação agora, nos próximos dias, para destrocar, porque quando foi feita a digitalização, ele entregou para nós os CDs, Mídia Ouro, de tudo que a gente tinha. duas cópias. Entregou para o MIS, Mídia Ouro, tudo que o MIS tinha, duas cópias. A gente precisa agora fazer a junção desse acervo. Claro que isso é uma parceria com o MIS que vai crescer, a gente quer muito que cresça, além dessa troca, porque o MIS pretende fazer lá, eu conheço o projeto, pretende fazer lá, virtualmente, os estúdios da Rádio Nacional, o famoso auditório da Rádio Nacional. Na hora que você entrar no MIS, você vai ter lá a Emelinha Borba, a Marlene, o César de Alencar, e imagens holográficas, e esse material em digital. O importante é a preservação, eu vou dizer a vocês, o material que foi para o MIS está muito melhor tratado do que o material que permaneceu na Rádio Nacional. O material que foi para o MIS está armazenado, catalogado, com o melhor da tecnologia. O material que permaneceu na Rádio Nacional está dentro do armário. Eu queria que tudo tivesse ido para o MIS, porque hoje é um problema meu. eu às vezes digo assim, eu não sou dona nem do acervo, nem das máquinas, eu tenho que ficar nesse mantra na minha cabeça para poder dormir, porque é uma questão institucional. E eu chego a dizer hoje, em reuniões de diretoria na empresa, assim, por que vocês não dão o resto? Vamos tratar do presente. Por que a gente não transfere para outra esfera da administração pública esse problema? Porque é um problema na gestão de uma empresa. No caso do meu amigo Teder, é muito diferente. A TV Cultura tem outra postura com relação a isso. Felizmente, mas são posturas e posturas. Hoje, estrategicamente, o acervo na EBC está como... O acesso a esse acervo é um objetivo estratégico da empresa, mas ele não se reflete em fatias do orçamento. Enquanto não se refletir em fatias do orçamento, não adianta nada, porque você tem que comprar, sim, envelope de papel Tyvek para guardar a partitura. Você tem que comprar, sim, suportes decentes para manter esse material. Estantes deslizantes, você tem que manter a refrigeração. Quanto custa manter um filme de Hollywood por ano? Tem aí um documento da academia dizendo que custa 13 mil dólares para manter um filme. A indústria não quer manter esse filme. Então, instituições como o MIS têm o meu maior respeito e admiração e parceria. Quero fazer outra. Estou fazendo outra agora com o Instituto Moreira Salles para salvar o acervo do Renato Murci, que estava guardado dentro do armário do neto, que procurou o Instituto Moreira Salles e disse assim, quero salvar a obra do meu avô. Lá tem, edifício balança, mas não cai, PRK30, uma série de programas que o Renato Murci escreveu e dirigiu. Estão guardados dentro do armário do avô, do neto. E o menino diz assim, o que eu vou fazer com isso? Está apodrecendo aqui. Eu tenho que dar para alguém. Então, o Instituto Moreira Salles vai pegar, vai juntar com o acervo do MIS, vai juntar com o nosso, e nós vamos ter disponível para a população. é disso que se trata. Essa memória tem que estar disponível para quem quiser usar. Tenei, todo esse processo de digitalização, não dos acetatos, mas era estagiária na época, participei, não coordenando, dos acetatos. O resultado do abandono dos acetatos foi que nós temos 7 mil, na verdade, a quantidade é 7 mil acetatos. No entanto, foi diagnosticado que somente 5 mil, um pouco menos, arredondando, podia ser digitalizado e muitos parcialmente digitalizados, porque é um suporte muito frágil e houve muitas perdas. Enfim, além disso, chegou para o MIS em torno de 20 mil discos de comerciais, que são discos de cera, de 78 rotações, que também têm um valor muito grande, porque todo mundo queria, naquela época, que sua música fosse executada na Rádio Nacional. Então, um poderio muito grande de discos, a gente tem uma boa representação do mercado dos anos 10 aos anos 40. Temos discos, às vezes, que você não encontra em outras instituições, discos de 1916, 1910, enfim, o primeiro samba, gravado, como samba, enfim, diversas raridades. E, enfim, hoje, esse material está em processo de finalização, de catalogação. infelizmente, infelizmente, perdemos muita coisa, por isso que a senhora falou, todo o transporte, da vinda desses discos, foi de uma maneira improvisada, muita coisa se perdeu, as partituras vieram voando, os discos foram colocados de qualquer jeito, muitos quebraram, a gente fez todo esse processo de seleção, tinha muitas duplicatas, que a gente manteve duas backups, mas, por causa da quebra, para garantir a preservação. no entanto, eu não acho que a parte que está na Rádio Nacional deva vir para o MIS, eu acho que, digitalmente, essa união é muito válida, mas, eu acho que, estando em instituições diferentes, é uma maneira de preservar também, e eu defendi isso na minha graduação, na minha monografia, enfim, e a união digital, eu acho que, colabora mais, todos num mesmo lugar, fisicamente, os originais, eu defendo a cada um na sua instituição. Inclusive, muitos discos na Rádio Nacional não estão só na Rádio Nacional e no MIS, tem uma parte que está na Fundação Getúlio Vargas, tem partes de discos que estão em coleções particulares, porque muita coisa foi roubada, foi levada, você vai encontrar coisas na coleção Paulo Tapajó, discos com o selo pré-8, então, ainda tem muita, muita coisa para se pesquisar muita parte do acervo misturado no Rio de Janeiro que sai no Brasil, enfim, que, na minha opinião, até ajuda a preservar. É, com certeza, esse espalhamento, até no mundo digital, a gente faz isso, o backup, de preferência, um servidor no Rio, outro em São Paulo, para a gente poder não ter problema de inundação, terremoto, sei lá, porque essa é uma outra questão que a gente não falou aqui, a preservação digital é uma outra encrenca, não é? Porque, mesmo no digital, ela está num suporte físico, vocês viram ali, uma fita LTO. Na hora que você perde uma fita dessa sem backup, você perdeu tudo, todo um trabalho, já em mundo digital. Então, assim, adoro a ideia do MIS na Praia de Copacabana, até porque ele será um museu muito mais virtual. Eu imagino que eles vão manter a reserva técnica na Lapa, onde já está, muito bem preservada. Estou doida para ir para essa inauguração. É o partidário de que qualquer instrumento cultural que trabalhe para a preservação da memória é válido. Não tenho muita experiência em relação ao MIS aqui no Rio de Janeiro, mas vocês estão de parabéns até por esse acervo de 10. Meu Deus do céu! Com relação à observância da contingência, que a gente chama, está em suporte digital, é obrigação você ter clone e contingência disso. Nós não guardamos absolutamente nada em servidores. Servidor é uma estação de trabalho. A informação está armazenada nos cartuchos LTOs, que são clonados e contingenciados em lugares estratégicos exatamente por quê. Tem um trabalho todo desse, colocar em uma mídia dessa, que é passivo de dano, e perder. É um absurdo. Bom, nós temos ainda três perguntas. Nós estamos caminhando para o final, então vamos pedir uma certa... Se alguém ainda tem alguma pergunta para fazer, me entregue agora ou o cara se para sempre. Eu vou deixar a pergunta que o Léo Marino vai fazer oralmente para o final, porque a gente está pedindo que as pessoas escrevam, elas terão prioridade. A Juliana Fabrino, do Crave, eu tenho que botar os óculos aqui, FMC, Fundo Municipal de Cultura? Não sei. O que poderia se falar da política de descarte da informação e das mídias para os dois? Bom, independente de mídia ou não, nós, como agentes de gestão ou agentes culturais, não interferimos diretamente nisso. Não há uma força efetiva como o cinema interfere na vocação disso. O que eu considero como estratégico é a reunião de todas as forças da academia, da própria indústria, dos acervos, em se discutir o melhor cenário. Nós chegamos a essa mídia por erros e acertos. Não foi a primeira mídia que nós optamos em relação ao suporte. Nós começamos com uma em função de toda dificuldade de customização, ou seja, fazer com que aquilo atenda às minhas necessidades, foi deixado de lado e optou-se por outra. E é importante a gente falar sobre mídia. Quando você fala mídia, você está falando do suporte midiático ou você está falando mídia na palavra meios? Isso sim, eu consigo te responder com muita propriedade. Minha primeira função dentro da TV Cultura foi trabalhar no tráfico, naquela época que se chamava tráfico de fitas. e aprendi muito, não só no dia a dia, mas quando surgiu a informática como ferramenta de auxílio. Naquela época, todo o fazer, ela é manual, então nós migramos esse fazer para a tecnologia. Mas uma coisa que não parou de acontecer é exatamente o quê? A necessidade de se comprar fita. A televisão produz muito e produz todo dia. Qual era a necessidade? Se nós guardássemos, isso é uma realidade, se a indústria televisiva tivesse guardado tudo aquilo que ela produziu, nós fatalmente teríamos hoje trilhões de horas audiovisual armazenadas. então havia um critério muito rigoroso em base de biblioteconomia que é o seguinte, nós precisávamos ter fitas para gravar conteúdos novos. Então, tudo aquilo que era gravado ele culmina num programa finalizado. Esse é o objeto de acervo. As matérias editadas pelos jornais também são arquivadas. E todo o material bruto que é julgado relevante, então, uma produção saiu de São Paulo, foi para o Alto Xingu, ficou lá durante uma semana, produziu 500 horas de material. Esse material ele é decupado, aquilo que é relevante, está certo? É arquivado. Se durante as 30 horas, se as 500 horas foram relevantes, elas serão armazenadas. Mas há um trabalho de gestão da informação. para que vocês entendam a importância disso, e eu vou responder, mas fazendo o papel do advogado de água. Uma entrevista na íntegra do ex-embaixador, que era primo do Fernando, que acabou sendo assassinado na África em função do documentário que nós fizemos aos 5. Me perdoem a memória, eu não consigo lembrar. Acho que é Carlos Eduardo, Eduardo, era um embaixador brasileiro que acabou sendo morto. A entrevista na íntegra de quatro horas que ele deu para o jornalista Paulo Marcum, que depois virou presidente da fundação e que propiciou fazer esse documentário, estava lá no centro de documentação. Está certo? Tem quatro horas de entrevista aqui do embaixador Eduardo. Sérgio. Sérgio, Sérgio, isso. Pela lógica, eu não vou arquivar quatro horas de entrevista. Quando esse material estava seguindo para a decupagem, aconteceu o atentado. Então, você tem quatro horas de um depoimento de alguém que acabou de ser assassinado. Você vai fazer o quê? Está certo? Então, uma outra coisa, aquilo que a gente produz hoje, não é? e eu disse isso aqui, é memória. Está certo? Um take. Então, tem o take lá, bruto, do grandes momentos do esporte, do Vitória, do Rubinho, menino dirigindo kart. Que é material bruto. Dentro da televisão se produz muito material bruto. Se nós temos hoje 200 mil horas de aocevo audiovisual, por baixo, uns dois milhões de material bruto foi feito aí. Isso é fato. Isso é da natureza da televisão. Você ter critérios muito rigorosos para o que olhar e que guardar, cabe a área de documentação. Você vai guardar e vai ver aquilo que é relevante. Produziu-se um documento, um programa, por sua natureza, ele é arquivado. Mas, às vezes, você tem o making-off, você tem músicas que foram gravadas em um determinado evento que não foram editadas compondo aquela obra audiovisual que merecem ser arquivadas. Então, a gestão de se guardar e do que se guardar cabe, obviamente, à documentação. Está certo? No entanto, aquilo que no passado era material bruto, que não tinha a menor relevância, hoje é a história. Está bom? Desculpa. No caso do audiovisual, da filita magnética, é item museológico. Ou você resolve mandar para o museu para que seja referência equinográfica para contar a história. Nesta época, gravava-se nessa... Exatamente. Porque a informação não vai mais se reproduzir. Diferente do cinema, diferente de quando você digitaliza um documento histórico e uma foto. Então, neste aspecto, a digitalização preserva o original. O documento histórico permanece original, o meu livro permanece original, o meu disco, o meu LP, até porque a capa dele tem toda uma contextualização histórica, é preservada. A digitalização está ali. No caso do áudio, no caso do videotape, da película magnética, ela está fadada. Uma vez digitalizada, você pode fazer o que você quiser. Tem pessoas que vendem como sucata, vão mandar para o museu, botar fogo. Até porque o gestor quer esta área... Pode, o Ibama não deixa. Libera essa área para mim porque eu quero fazer um novo cenário, um novo estúdio, uma nova área. para a película magnética. Fato. Está bom? O descarte é muito alto. A gente seleciona muito e guarda pouco. Guardo todas as imagens produzidas para que eu não tenha que fazer todos os dias imagens da praia de Copacabana, do aeroporto Santos do Mundo, Cristo Redentor. Imagens brutas, a gente guarda. Entrevistas relevantes, a gente guarda. Agora, muitas vezes, a gente joga fora uma coisa que é relevante, que se tornará relevante. Porque a gente tem que ter algum critério de seleção. Isso é política de acervo de cada instituição. Cada um define como vai trabalhar. A Silvia da Costa, do NUTES UFRJ, pergunta a ambos. Há informação sobre players uma polegada, formato B? Quais são as bases para formar um convênio com a Fundação Padre Anchieta para usar os quadruplexes? A intenção de criar um inventário de equipamentos seguidos de uma rede de troca? Esse formato B é complicado, porque, ao contrário do quadruplex, da Umatic, da BetaCam, que segue um padrão, muda apenas a questão da cor, da codificação onde você esteja. Uma polegada, quando ela foi adotada para a televisão, você tinha o que a gente chamava de VPR, está certo? que é uma mídia que chama o P porque ela é uma polegada o seu diâmetro e ela é reproduzida por esse equipamento helicoidal. Essas fitas de uma polegada desse tipo B, elas têm... O suporte é o mesmo, é uma polegada, só que elas são rodadas por um outro tipo de equipamento, a cabeça fica deitada, a forma disso é diferente e, infelizmente, nós não contamos com esse equipamento na fundação. A fundação tem todas as fitas de uma polegada tipo VPR, tanto máquina pau-M quanto máquina NTSC, está certo? Mas plano B, não. Com relação à parceria, como eu disse, ela é possível e ela é viável. Pode entrar em contato conosco e a gente avalia isso daí. Está bom? A intenção de criar um inventário de equipamento, de uma rede e tal? Eu adoraria fazer isso. Outro dia até fiz essa provocação no Facebook, chamei o Tether e tal, estão criando aí um inventário de biodiversidade brasileira, por que a gente não cria um inventário de suportes e equipamentos audiovisuais? Quem sabe a FINEP não capitaneia essa iniciativa? Isso seria uma coisa muito interessante para fazer no Brasil, um inventário de equipamentos e suportes e um pool de recuperação. Isso está ali como o nosso plano de ação. Quando se inventaria um acervo é levantar o que ele tem em suporte midiático, eventuais equipamentos que possam estar sucateados, mas servirão para alimentar equipamentos que estejam operacionais. Não só a cabeça precisa ser recondicionada, mas, dependendo do suporte, há um desgaste de pitch roller, de outros componentes. E há esse termo a canibalização de um suporte condenado para alimentar outro. E vou além. Eu vou além. Quando a gente fala em criar parcerias, em trocar informação, é trocar a seu. É trocar informação. Devidamente respeitadas as questões dos direitos autoral, do direito de uso de imagem, dos direitos conexos, informação é para ser compartilhada. Quando falam em informação e a gente fala em memória, a gente fala na junção disso tudo que gera conhecimento. Conhecimento é para ser compartilhado, não é para ser guardado. É a única coisa que a gente não tem que guardar, tem que divulgar, que é o conhecimento. Apoio. Compartilho. Léo Malina. Bem, meu nome é Léo Malina, eu trabalho aqui na FINEP com a Silvia, exatamente no debate FINEP. Eu sou jornalista e, em 1969, trabalhei numa grande cadeia de lojas de varejo. E ali a gente gravava comerciais cotidianos dos produtos nos estúdios da TV Record em São Paulo. Pela data, você já pode imaginar que as máquinas eram quadriplexes. As câmeras antigas, enormes, enfim. Paralelamente, a gente filmava outros comerciais, era uma atividade paralela da própria empresa, em 35 milímetros. Um momento. Em 35 milímetros. Os filmes eram, depois, revelados, editados, montados, uma mão viola direitinha, e convertidos para 16 milímetros, porque as emissoras de TV exigiam essa bitola para a exibição do filme. Nesse meio tempo, surgiu, primeiro, na TV Cultura, em São Paulo, uma máquina que se chamava quinescópio, que convertiu os VTs, quadriplexes, para 16 milímetros. Aí vem a minha pergunta, basicamente tecnológica. O que foi feito dessa tecnologia? Ela evoluiu? em que momento ela desapareceu? Nem tudo na TV Cultura é maravilha. Esta questão tecnológica, ela culminou na eliminação do laboratório de cinema e no laboratório de fotografia. O que ficou no laboratório de cinema foram as máquinas as moviolas, que são hoje os equipamentos de reprodução e visionamento do acervo de 16 milímetros e, infelizmente, da fotografia, apenas o acervo. Esse processo inverso, na TV, ele durou pouco tempo. Por isso, inclusive, esse equipamento que, há um tempo atrás, nós fomos inventariar para saber a história, ele foi descartado. Era muito comum exatamente isso, porque o modelo de exibição da TV era em 16 milímetros. O que a gente faz hoje na TV, ou fazia ainda no mundo analógico, é o contrário, o que a gente chama de telecinagem, que é transformar a película fílmica em película de vídeo. E, como eu disse no início, temos um certo conforto em relação ao nosso acervo, porque ele não tem, não carece de tanta urgência na digitalização do acervo fílmico em função de tendências de mercado. Mas ele é digitalizado conforme demanda. Então, ao invés de eu telecinar, na verdade, ele tem que entrar em um telecine para a imagem seja convertida em vídeo. Neste momento, ela já é digitalizada. Então, esse é o processo atual e não o contrário. Mas, infelizmente, a TV também não teve, até porque naquele momento não podia se entender. Imaginou o seguinte, a gente está deixando o cinema e está indo para o vídeo. Não teve essa sensibilidade de preservar esse equipamento, mas guardou-se as moviolas. Nós temos cinco moviolas lá, inclusive duas de edição, de corte, que é muito raro encontrar. Mas, infelizmente, esse equipamento não, como também todos os equipamentos de cinema. Mas, de vídeo, eu garanto a todos vocês que é a única emissora que tem e que conta com o parque tecnológico instalado, operacional, graças a funcionários que eram até, bem negados, inclusive indisciplinados, porque, contrariando a determinação da diretoria, eles esconderam esses equipamentos. Então, nós contamos com um parque tecnológico muito interessante, operacional, capaz de atender a demanda do mercado. Quando eu digo atender a demanda do mercado, eu enxergo isso como uma realidade muito presente. O mercado carece de uma política, como eu disse, dessa ação, mas também não adianta nada ter política se eu não tenho técnico e se eu não tenho equipamento. A cultura tem técnica e tem equipamento. Ela só não pode bancar sozinha o custo dessa digitalização. Ela precisa de ter aporte financeiro para isso. Mas ela tem, digamos, o queijo desta marmelada. É só unir esse Romeu e Julieta aí. Está bom? No caso da TV Brasil, sobraram duas moviolas maravilhosas, uma mesa enroladeira que viraram peças de museu, obviamente. Jamais tivemos. O próprio equipamento de telecinagem foi destruído também. Eu costumo dizer que os engenheiros adoram ir para a NAB, comprar equipamento novo, estar na ponta da tecnologia, tudo o que tiver de mais moderno, mais interessante. E veja só, a demanda é nossa. Nós, população brasileira, estamos acostumados a uma televisão de alta qualidade. A qualidade significa a obsolescência dos formatos antigos. Então, estamos sempre comprando o equipamento melhor, capaz de produzir com maior qualidade. A câmera que grava 5 mil frames por segundo para conseguir ver a trajetória da bala quando se atira na Olimpíada, para poder ver o suor que escorre do rosto do jogador de futebol. e jogando fora os equipamentos antigos, não importa se estamos mantendo congelados os acervos. Isso sem contar iniciativas, às vezes, criminosas. Nós contamos também, talvez não seja o caso da TV Cultura, mas no caso da TVE do Rio de Janeiro, que sempre foi ligada à Secretaria de Comunicação da Presidência da República, você tinha momentos em que você tinha dinheiro e momentos em que você não tinha dinheiro. Então, você tinha que apagar o programa de ontem para fazer o de hoje. porque não havia dinheiro para comprar fita. Isso é o mal que afeta qualquer emissora, sempre, até a própria Rede Globo. Custo efetivo de se comprar mídia, e nós crescíamos uma média de 10 mil fitas por ano. Era absurdo. A gente gastava milhões de reais, por isso a necessidade de se reutilizar fitas sistematicamente. Nós movimentávamos 300 mil fitas por ano. Crescíamos numa ordem de 15 mil, mas reutilizávamos 80 mil. Se nós tivéssemos que comprar 80 mil, e eu brincava, nós teríamos uma TV dentro de um tráfego, e não um tráfego dentro de um emissor. Então, é pressionado. essa mania que os diretores de tecnologia têm de chegar a trazer para dizer tecnologia nova, vamos adotar? Vamos. Joga fora. É o primeiro a fazer. Por isso que ele tinha funcionários insubordinados que escondiam as coisas. No caso da administração pública, é muito mais cruel, porque a gente recebe uma listagem, diz assim, equipamentos inservíveis. O que fazer com eles? E as instituições que devem apresentar, por falta desse financiamento, elas não têm como custear bons equipamentos para a sua instituição e capacitação técnica para os seus profissionais. E, normalmente, fica refém ou fica dependente, melhor dizendo, de empresas e de licitações, enfim, que deveria ser um trabalho contínuo das instituições, de fazer esse trabalho de preservação, devia ser assumido pela própria instituição e seus profissionais. Tem sempre que terceirizar esse trabalho. Claro, você tem razão, mas essa história é muito recente, essa força que os acervos passaram a ter é muito recente. Então, nós temos associações sendo criadas, essa consciência da preservação sendo mais discutida, ela deixou de ser uma discussão filosófica, ela passou a fazer parte da pauta de discussão, no entanto, só a ação de preservação, se você conseguir mostrar o lado financeiro disso, senão você não vai sensibilizar nenhum gestor. Mas, hoje, nós temos condições de barrar uma decisão de um diretor técnico. Então, como diretor de preservação, você não vai fazer isso por essa, por essa e por essa razão. Mas por que eu não vou? Está bom, você vai reproduzir 200 mil horas, como? Eu não tinha pensado nisso. Pois é, esse é o meu papel a pensar nisso. Então, você consegue barrar, sim. Mas, se a maioria desses diretores tivessem pensado um pouco, hoje nós não teríamos o caso da TV Cultura, a única emissora com quadruplexo operacional. Globo teria, Record teria e tantas outras assim. EBC teria. Só um adendo que o senhor falou. Meu nome é Marco Narvaez, eu trabalho há 36 anos no Ramo, vocês já me conhecem de outros trabalhos. Essa questão da preservação da fita, da reutilização da fita. Outro dia, eu estava na TV Globo, eu estava conversando com o Joares Argolo, que é o responsável pela preservação das fitas, da recuperação para passar no Canal Viva. Aí eu falei para ele, eu queria ver tanto o Casarão, eu queria ver tanto o Ossos do Barão. Ele falou, Narvaez, você não vai ver essas duas novelas e outras que eu não me lembro, essas você não vai ver. Eu falei, Argolo, por que os dois incêndios da TV Globo comeram isso? Ele falou, não, apesar de estarmos na TV Globo, com todas as circunstâncias que cercaram a TV Globo, que não convém falar aqui, nós tivemos que apagar essas duas novelas para poder reutilizar o equipamento. Então, novelas que são antológicas, que tem Paulo Gracindo, que tem, sei lá mais quem, trabalhando, você não vai ver mais. Dancing Days, por exemplo, só existem 28 capítulos e, assim mesmo, não são da TV Globo, são da Globo Internacional, que já é uma outra empresa. Então, se a TV Globo quiser reutilizar no Viva, tem que ir na Globo Internacional e aí uma série de outras... Tem toda uma complicação nessa história. O que me chamou a atenção foi que não foram os incêndios que comeram as fitas da TV Globo, foi a própria reutilização de novelas que você não vai ver mais. O Paulo Gracindo fazendo O Barão, enfim, a Sena Barsotti lá no Casarão, não vai ver mais. Quem quiser ver essas duas para ter certeza que não vai ver mais. O único acervo que efetivamente foi vítima de um incêndio foi o caso da Record. Esse perdeu. Agora é Celso, seguiu, infelizmente, pelo menos... As fitas foram reutilizadas. E digo mais, se as fitas da Manchete, que estão hoje conosco, tivessem caído na mão de alguma emissora comercial, teria virado outro conteúdo que não, o acervo da Manchete. É fato, é uma prática muito comum e era uma observância dentro de emissora. Está certo? Eu quero é produzir algo novo. Não quero saber o que você tem que passar. Vocês falaram também na preservação do jornalismo. No incêndio de 76 da TV Globo, muita coisa foi salva no rescaldo e ficou encostada no terraço. E aí o diretor de jornalismo na época, Armando Nogueira, falou, não, vou jogar isso, também vou jogar tudo fora, que isso, mesmo que esteja a aproveitar, não interessa mais. Aí um amigo meu, Sebastião Zambuja, que também foi fundador da TV Globo, falou, não, Armando, eu posso levar isso para mim, para casa? Então, esses, alguns materiais desses estão na casa do meu amigo. Fotogramas, programas como Câmera Indiscreta, que ninguém sabe o que é aqui, está lá, uma série de coisas, mas está na casa, não está na TV Globo, está na casa do cara. Não, tem muita... Eduardo Rosé Cavaca, pessoas que ninguém conhece, que está tudo na casa do cara. Queremos conhecer. Está tudo na casa do cara. Enfim, a coisa que a TV Globo, mesmo que está bom, já que isso não interessa, guarda. E outras coisas que não convém falar. Pois é. A gente teve, hoje, um debate verdadeiramente apaixonante, feito por gente apaixonada, um tema que é muito importante, muito... É muito complexo, que pega na questão da tecnologia, que pega na questão da cultura e do aprendizado e da maneira como a gente trabalha com a nossa vida, com a nossa sociedade, com aquilo que a gente faz. Eu agradeço muitíssimo ao Teder e à Lacy por terem vindo aqui e assim, transbordando esse conhecimento. Tem muito mais até a gente poderia continuar por outras horas, mas a gente precisa encerrar, porque a vida segue e cada um de nós tem vários compromissos aí pela frente. Muito obrigado. E, da nossa parte, a FINEP está aberta a pensar, não será comigo, mas acho que a gente gostaria de participar de uma reflexão de uma questão de preservação de memória, de acervo. Acho que é um tema que toca a FINEP, toca o ministério. A gente tem essa mesma questão replicada dentro das nossas instituições. Algumas são seculares, a FINEP é das mais novinhas delas. Poucas foram criadas depois da gente. Então, esse é um tema bastante complexo que a gente gostaria de dar continuidade. Muito obrigada. Quem agradece, sou eu, em nome da Fundação Padre Anchieta, em meu nome, a você, Maria Silvia, a FINEP. Qualquer ação, por menor que seja, seja na questão da contextualização, em provocar, em discutir, em debater, a questão do audiovisual, do conhecimento, da inovação, da pesquisa, é muito bem-vindo. Eu só tenho que agradecer mais uma vez o espaço aberto. Como sempre, eu me entrego de corpo e alma a isso, é algo que eu faço com compaixão. E fico muito feliz de ter vindo para cá, de ter trocado um pouquinho de conhecimento com vocês. Parabéns pela iniciativa, mais uma vez. E a vocês, um bom dia. E muito obrigado pela presença, está bom? Eu também só quero agradecer e dizer que, quando a gente conseguir colocar a parte, grande parte, do nosso material na web, disponível para todo mundo, a gente tem um desafio grande que a gente vai precisar contar com a sociedade, no caso da EBC. Nós não temos uma catalogação do nosso passado. As pessoas que são capazes de reconhecer aquela imagem do governador de São Paulo, que estava lá, ou do Gabeira de Tanga Rosa, na praia de Ipanema, essas a gente até reconhece, porque ficaram icônicas. Mas quantas e quantas pessoas estão nas imagens que nós temos guardadas e que nós não fazemos a mais pálida ideia de quem sejam. Então, o segundo passo dessa questão, depois dos documentos digitais, é a colaboração da sociedade para reconhecer quem são essas pessoas. Existem projetos mundiais nesse sentido e esse é um dos meus sonhos. Projeto de aposentadoria, ficar reconhecendo imagens na internet, aquelas que eu ainda for capaz de reconhecer. Essa conversa está só começando, Silvia, essa conversa começa a ganhar corpo no Brasil a partir de algumas iniciativas. O TEDR é uma dessas lideranças nesse sentido. Existe a Associação Brasileira de Preservação Audiovisual, tem vários membros aqui nessa plateia, é uma discussão, uma troca de conhecimentos superimportante e é bom saber que a FINEP está interessada nisso também. Muito obrigada pelo convite, é uma grande emoção para mim voltar aqui. Aplausos. 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 Aplausos.